São mais novo casal, então recebam com muito, mas com muito carinho, Mayara e Tarcísio. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se você não me sentem Juro o que queria que eu me soltei Mas se você não me sentem Se você não me sentem Juro o que queria que eu me soltei 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 Juro o que важно Juro o que queria que eu me soltei Juro o que queria que eu me soltei Amém. 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 Música It's your love to be Yeah, yeah, yeah And it's your love to be Yeah, yeah, yeah It's your love to be Yeah, yeah, yeah It's your love to be Yeah, yeah, yeah Eu vou embora, meu amor Let's go Eu só me parou 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 celirão estava Beleza Branc Hoje depois Que quer flебar Que ele foi C exhaustando o desplazador Constinho e abraçando o SENHER Eu queria, que eu só me fazia, você era Que sabe onde a paz disse a guerra E ninguém pensara só, eu juro já Eu, 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 eu Vai lá, eu, eu, eu Vai lá, eu que jato meu pé, amor, meu coração Eu, 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 eu eu sou Eu, 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 eu , eu, 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 eu o, eu, eu, eu Eu, 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 eu Eu sei, assim eu, né, eu, tu saинаi se prosseguir Quando as paz eu vou atrás Eu só sei o meu est Não dá, não dá para não dar Não dá, não dá para não dar Não dá para não dar o que eu sigo por você Não dá, não dá para não dar Não dá para não passar sempre E quando será assim, quando a gente já vai nascer Lembrando o sentido de a gente E quando você acha que a vida não só Vamos lá, sim, vamos lá Vamos lá, sim, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá